Salve galera, beleza? Vamos lá! Amassado na porta do palio traseira É um amassado, aqueles amassados com onda na chapa Você tem dificuldade com esse tipo de amassado? Então já se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário O que você quer ver no canal e vamos conferir Os amassados, vou desligar uma luz aqui e dá para ver melhor Tem um aqui na frente, outro aqui e tem um para trás Os famosos amassados de encostar no carro São bem, tem um bem fundo, certo? Então vamos aqui Olha, meu acesso aí dentro é bem legal Agora é travar a porta e daqui mesmo já fazer o serviço Aqui agora a gente vai usar um trava-porta aqui E a catraquinha a gente vai pôr nela em um desses buracos aqui Com aqui puxando a porta para a porta ficar mais ou menos assim Essa abertura, beleza? Vamos lá então, prender a trava-porta aqui Então, ó, suporte Suporte em um lugar que ele não tem perigo dele soltar Esse suporte não encolhe mais Então é só essa distância que eu consigo Puxo bem Porta firme Agora é posicionar a luminária aqui Para a gente realizar o serviço Ó, porta presa Ferramenta com fita E já vamos Já dentro do amassado Olha, essa hora aí é muito bom prestar atenção Porque primeiro eu fiz isso aqui, ó Eu analisei o amassado, certo? Eu desmontei o forro de porta Olhei o acesso por dentro Travei a porta, certo? Depois escolhi a ferramenta Que é uma ferramenta de 90 cm de ponta redonda Com fita, certo? É muito bom você prestar atenção Nessas coisas que eu vou falando, certo? Eu conto passo a passo Ali do dia a dia, entendeu? Do antes de eu começar o amassado, certo? É bom a gente prestar atenção nisso Vamos lá A gente começou com uma ferramenta Passou para outra Agora eu estou com outra Então eu estou usando Três ferramentas Diferentes Para poder Chegar onde que eu Preciso Lembrando Que aqui Essa porta é Repintura, entendeu? Então Ventosa nem pensar Para ela ficar tudo na mesma Na mesma altura Que aí eu entro Só espalho aqui O que passou Como eu estou mexendo com bastante cuidado Eu não estou mudando Tanto o granulado Só que eu tenho que mexer Fora Da minha parte amassada Para casar A lata Fazer a integração Da lata de novo Olha Daí você já sacou Que eu cruzei A minha visão Eu estava de um lado Fiz o amassado Fui embaixo Mudei meu grau de visão E cruzei totalmente A minha visão Com isso Eu tenho um acabamento Muito Mas muito superior Certo? E É um ponto de vista Que Poucos mostram Certo? Então tipo assim Ou as vezes Não é porque a pessoa Não quer mostrar Que você está filmando E você não lembra De falar Que você está cruzando A luminária E é muito importante Você cruzar a luminária Então Com isso Eu acho Que já deu para você Sacar aqui Cara Tem muita coisa Que os vídeos mostram Então por isso Que é bom Você assistir o vídeo Acesse de novo Certo? Passa um tempo Acesse de novo Porque Cada vez Que você assistir ele É gozinha Ler um livro Cada vez Que você ler o livro Você tem uma sacada Diferente Você tem uma ideia Diferente Certo? Você é o cara Eu não vi aquilo ali Cara Eu não prestei atenção Nisso aqui Certo? Então Isso é importante E vamos lá Para o fim do Do vídeo Agora a gente Vai passar Para esse aqui Na frente Quer ver? O valor Dá uma Formada diferente Certo? Onde que a gente Encheu? Deixa eu abrir A granulagem Para vocês Verem como é que fica Vamos lá Vamos lá Agora nós estamos Em outra amassada Já estou bem na beira Aqui Vou passar a câmera Para cá Para você dizer Como que a gente Está Está trabalhando Aqui Trabalhando por aqui A ferramenta Coloca minha mão Por dentro E já vou direto No meio do amassado No meio dele E já venho Trazendo ele Por inteiro Olha Aqui É um ponto Que Eu estou mostrando Como que a ferramenta Ela está por dentro Da porta Repare que a minha mão direita Está na ponta Da ferramenta Nem sempre a gente Tem essa possibilidade De estar com as duas mãos Certo? Mas quando essa mão direita Está ali Ela que faz Todo O transporte Da onde Que a ponta Vai E a outra Só está fazendo A força Beleza? Então São coisas Simples Que às vezes No decorrer do vídeo Ou às vezes Você não saca Ali na hora Mas Que Está contando Muita coisa Ali Aí sim Tá Eu vou Trabalho a tensão Certo? Trabalho a tensão E Baixo ela Lembrando que Nessa posição que eu estou Estou bem privilegiado Para pegar a tensão Eu vejo ela certinho Um pouquinho Inverto meu ângulo agora De visão Já Olho daqui Para lá Cata alguma coisinha Como era Ondulação Sempre Vai dar Alguma coisinha Sempre Vai sobrar Alguma coisinha Aqui As duas Minhas De granulação Não dá para mim Pompina Então vai ter que Tomar E agora Volto ela para cá E cato Os negativos Olha Aqui também É bom a gente Prestar atenção É o seguinte Olha Eu troquei A ferramenta Certo? No máximo que eu estou usando Ali são três ferramentas Ok? E reparam Que eu bato Muito pouco Na chapa Certo? Eu massageio muito Eu estico muito A chapa Eu fico mais tempo Ali na haste E bato menos Na chapa Com isso Você tem Muito pouco Defeito Na chapa Certo? Então É uma base Muito boa Também De a gente Prestar atenção Ok? O negativo Que tem ali Do outro lado Ah, mas por que Que A gente não via Os negativos Não Ver os negativos A gente via O problema É que Eu sabia Que ia dar uma tensão Então se eu tirasse O negativo ali Com a própria Tensãozinha Na hora que eu espalhasse Ali Eu poderia Tampar o negativo Entendeu? Então Ainda ficou Ó A gente vai lá agora Em cima deles Trocar a perna De lugar aqui Ó E já Ergo Uma vez só Não tem que Que cruzar de novo Entendeu? Porque eu já Tirei as veinhas Tirei as tensãozinha Do lado de lá Assim Ó Eles eram aqui Ó Um aqui Um aqui E o outro aqui Então Tá Aí Tirei Um aqui Tirei 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 Obrigado.